Quer preço baixo? O Mercado M.M. Rodrigues é o lugar certo para você economizar. Aqui tem pão quentinho com sabor de café da manhã. E pro teu churrasco, o Mercado M.M. Rodrigues tem aquela carne macia e saborosa, com preço baixo e cerveja gelada. Vem agora conhecer nossas ofertas. Mercado M.M. Rodrigues, em frente ao Posto Ipiranga. O prefeito Silvio Rafael está em viagem à capital federal para lutar por benefícios ao município de Tapes. Segundo o prefeito, as visitas desta quinta-feira, 24 de novembro, foram produtivas. O prefeito disse ter passado pelo gabinete da senadora Ana Amélia Lemos e do senador Paulo Paim para confirmar emendas destinadas à área da saúde, que, segundo o prefeito, só devem virar realidade em fevereiro de 2017. Já com o deputado Sérgio Moraes, o prefeito e sua comitiva estiveram na quarta-feira. E hoje, quinta-feira, foram acompanhados pelo assessor do parlamentar ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação para tirar dúvidas sobre a construção de creches e a finalização da escola no loteamento VOLF. Ainda na quarta-feira, o prefeito esteve na Câmara Setorial do Arroz e buscou apoio na luta contra o projeto 5473 de 2016 do deputado Luiz Gaguin, que isenta áreas de reflorestamento do Imposto Territorial Rural, o ITR. Segundo o prefeito, este é o único imposto que é 100% do município e pode deixar de existir se aprovado o projeto. Legenda Adriana Zanotto